Meu coração Não sei porquê Parte feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Lojas de mim Meu coração Não sei porquê Parte feliz Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Lojas de mim Vem 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 Serei feliz, bem feliz Meu coração, não sei porquê Obrigado